é bom galera chegamos no serviço passaria tá bonita graças a deus formou uma alvorada inteira deu tudo certo e agora a gente vai trabalhar né galera tirar os boi já rebatendo aqui para não entrar no mato e nós vamos apertar o gado aqui que vai para leilão que peça de venda e vai acontecer o cara acabou ué 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 Fala galera tudo bem com vocês comigo tá tudo certo graças a deus bom dia eu sou o Carlos E hoje é o grande dia senhoras e senhores, hoje é o grande dia, é o dia que a gente vai vender um gado no leilão E aí galera, você que está chegando agora no canal, vai se dando like, vai acompanhando Porque vender gado no leilão não é só assim, chegar e vender e pá dinheiro no bolso Tem muitas coisas que tem que acontecer e hoje vocês vão acompanhar aqui em primeira mão no nosso canal Tudo o que acontece no leilão, a primeira coisa delas é isso, acordar cedo e pegar os piões Para poder iniciar o trabalho, cupim lá na chave da alvorada, está com você? Você Moralho, está lá? Ah, dá da porteira? Não, dá para pegar as traias dentro da casa Ah, não sei Então Está com o teu cunhado, eu acho O Moralho não está indo mais? Está, mas não sei se está com a chave da casa Dá uma ligada Bom, eu vou atrás da chave galera, começamos o dia e a gente precisa da chave da fazenda alvorada Vou ter que ir lá atrás, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a água do caminhão E organizar as coisas para o serviço, porque os cavalos estão lá na fazenda alvorada E as traias também Então A gente vai iniciar o dia olhando a água e o óleo do caminhão Que isso é a vida do nosso bichão Que é muito importante É galera, a água está seco O óleo Está meio baixo também Tem um pano aí, Copinho? Ah? Tem um pano aí ou não? Ó Doação de 13, Muriçoca Está em manutenção galera A água começou a baixar Estourou uma junta ali Copinho, o óleo está abaixo também, viu? Pode repor o óleo Pode repor o óleo, está abaixo Pode pôr uns 2 litros, ó Ó É galera Então assim É assim que começa o dia Primeira coisa Você pôr o óleo assim que for Abastecer E aí o bicho vai pegar Copinho vai organizar aqui a água E as coisas do caminhão Eu vou ter que ir lá em casa Atrás da chave da fazenda alvorada Enquanto isso Vai dando like Vai comentando aí Que já já a gente está de volta Você vai me pegar lá em cima já Ou eu desço aqui embaixo Entendi Você vai pegar lá em cima Ou eu deixo aqui embaixo Você sobe o caminhão Ou eu desço aqui O que serve Eu vou ter que pôr água Você vê que eu não subi Então vai Galera eu vou atrás da chave Lá em casa Eu vou pegar a moto E vou atrás da chave E a gente volta Vai acompanhando Vai dando like São coisas que acontecem Lembramos de tudo Só esquecemos da chave Mas hoje A gente vai vender esse gado E vender é como? Tem que Fechar o gado no curral Pegar os cavalos Tem muito serviço hoje Ela vai conseguir Bora lá É galera Tudo no jeito Achei a chave Já está aqui E já chegamos na fazenda alvorada É um break legal aí Mas já chegamos E estamos agora adentrando Na fazenda alvorada Onde tudo vai começar Que o bicho vai pegar Nós vamos trabalhar com o gado E a gente vai riar os cavalos Dia amanheceu O leite já está sendo tirado O Moreale está no leite E o bicho vai pegar O Moreale Está tirando leite agora Mas parece que ele não Quer ir embora de novo Galera Uma outra namoradinha Ele está animado com outra namorada Já pediu as contas de novo Eu tento, tento, tento ajudar ele Mas Ele sabe que é melhor para ele Né galera Bom Vamos chegar aqui O Moreale já está aí A motinha dele Está tirando leite Olha lá Está com um pião novo aí O Moreale Oh, bom dia Oh, está animado Oh, está animado Oh, está animado Oh, oh, oh Oh, oh Então está com essa camisa Oh, olha Cheguei no pulo Olha aí Olha o assagiário dele O bicho pega Moreale louco Véi falado Leite está tirado aqui Na patrão Cordacito está ver o leite Olha lá É isso aí Bom galera Vou pegar os cavalos E vamos trabalhar Uh, uh, uh Uh, uh Ué Uh, uh Uh, uh 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 Uh, uh Uh, uh Contas atrasadas Pagando juros altos Não basta nisso Ligue agora para a Eurocred Galera, Moreale tem que acabar de tirar o leite Para poder nós usar o curral Não vai ter que esperar ele Mas ainda já vai arrumando o gado Entendeu? É assim que funciona Oi, balde Um dia na fazenda é assim Gostoso Puro Puro E limpo Uh, uh Vou fazer um amarrador de cavalo Para você aqui Olha só Não leva minha cadeira embora Galera, vou pegar a selona aqui Essa estraia não fica aqui A casa aqui não tem Quase nada A estraia só fica na cidade Mas como os cavalos estão ficando aqui Então bicho pega Tem que trabalhar galera Hoje é um dia hein Copim Grande dia hoje Gado só que abaixa também né Copim É Tendência agora é baixar mais ainda né Pois é Ô mulher Você deixa a porteira no G aqui para nós Por favor Abre Essa aí você fecha Amarra ela e lá você abre Vamos galera O Morelli vai arrumar o curral aí E nós vamos para a pega Seguinte A bezerrada de venda Nós vamos fazer uma apartação aí Vamos tirar Uns boi que é para vender Uns bezerros mais novos que vende no leilão Depois os boi velhos ainda vai carregar segunda-feira Boi gordo Segunda não Sexta-feira Vai acompanhando Vai dando like Tem bastante serviço aqui Bora trabalhar Os cavalos já estão no jeito Cedinho E nós estamos agarrados no serviço Bora trabalhar Quem vive da roça Comenta e compartilha Bora Bom galera Chegamos no serviço A passaria está bonita Graças a Deus Formou uma alvorada inteira Deu tudo certo E agora a gente vai trabalhar né galera Tirar os bois Já me batendo aqui Para não entrar no mato E nós vamos apartar o gado aqui Vê o que vai para leilão Que vai ser de venda E o que vai acontecer Beleza Então vai comentando Vai dando like Que o bicho vai pegar já Poupim já pode entrar no like Que essas vagas já vai para o mato Uhul Uhul Vamos 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 Tem um gado ligeiro Mateiro aqui galera Vocês não tem noção É o gado não é que precisa vender Vou pegar lá na frente Vou rebatendo aqui atrás Olha o gado subindo É de venda? Então vai Entrou um gado no mato lá galera As vacas de leite é um gado de venda Tem que entrar lá para tirar Para quem vai lá na missão E não vai rebater o gado aqui em cima Bastante gado Graças a Deus O preço não está bom não Mas Nós vamos conseguir Passar essa fase ruim Só um momento Para ver o que vai dar tudo certo Galera Galera o gado Galera o gado Galera o gado Está no jeito Ela vai levar no curral agora aqui No jeitinho E vamos trabalhar Vem 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 Vamo 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 Perdão Vamo Perdão Vamo Segura lá! Trai vá! Ué 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 Uúú òúú Ué 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 Nada novo galera, difícil de mexer, tem que ser bem devagar É complicado vai vai oh boy where um for now them for now good now time what h flow what want where I'm where I'm where amp where 07 não tá aqui não o ué vamo ué 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 as vacas descendo lá Ué, vamo! Ué, vamo! Ué, uou! Ué, uou, uou! A vaca! Olha a vaca lá! Ué, uou! Ué, uou, uou! Ué, ué! A vaca lá! Ué, uou! Ué, uou! Ué, uou! Vamo aê! Ué, uou! Ué, uou! Ué, uou! Ué, uou! Ué, uou! Ué, uou! Ué, vamo! Ué, vamo! Ué, uou! Ué, uou! Ué, uou! Ué, vamo! Uou, uou! Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ué. Ué, ué. Ué. É bom né? Ué, vamo Cuidado, respira tudo ali O Zerrinho Branco lá não experimentou ele né? Não Passar uma peinha nele Vamo, vamo, curral vamo Ué, vamo, curral vamo Curral vamo Curral vamo Ué, curral vamo Curral vamo Curral vamo Curral vamo Ué, ué, ué Ué, ué A show já começa Curral vamo Curral vamo Ué Curral vamo Ué, ué Ué, ué Ué, curral vamo Ué, curral vamo Ué, curral vamo Ué, curral vamo Ué, ué Ué, ué Ué Sai cachorro Curral vamo Curral vamo Curral vamo, ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué Ué, galera Graças a Deus Missão cumprida Serviço Quando é bom assim é uma sentida boa viu é galerinha viu gado aí e quem tá aqui é o Moreale Moreale sabendo que você vai embora de novo cara eu vou o que que aconteceu tô indo embora para outra cidade você vai voar de novo não tô zoando fala sério vou voar não é galera Moreale tenta mais fazer o que aqui pode até sempre aberta para ele mas enquanto ele não tomar juízo a gente não pode fazer nada né galera bom é o seguinte vocês viram o gado aí vou vender todo esse gado tem uns boi gordo vai para um lugar uns outros boi vão para o outro e aí você vai comentando o que que você achou agora a gente vai para a próxima fase que é a apartação primeiro vou tirar aqui a apartação do lote do bezerro macho depois bezerro as fêmeas para vender Moreale fica aí que você vai montar esse boi para mim ó esse bezerro aqui não tá nele não tá naquele garrote ali que nós nos perguntou passar um robozinho sedentinho você monta nele vai louco nele monta nele só para ver se é mais leve que o Cauã não rapidinho deixa comigo bom galera no próximo vídeo acompanha deixa o like vamos com a sua caminhão e bora trabalhar muito like muito vídeo até o próximo valeu parta em e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.